E ele já está conosco nos estúdios, Noé Filho, bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui. Como é que está? Feriadão, você já prestou atenção, Noé, que nesse ano de 2023 foi caprichado aí pra você, porque a maioria dos seriados está caindo dia de quinta-feira. Deu certinho aí, né, pra quem quer viajar também, quer aproveitar uma programação cultural, teve essa sorte aí, né? É verdade, agora a perspectiva que eu fiquei sabendo para o próximo ano é de que a maioria vai cair no sábado. Não, é engraçado, porque quando muda o ano, quando dá dia primeiro, a primeira coisa que todo mundo vai ver é esse calendário de feriado, né? Se fosse uma segunda, pra gente aqui que trabalha com jornalismo, não tem isso, né? Todos os dias a gente trabalha, eu nem me animo mais quando o assunto é feriado, eu nem me animo mais. Mas quais são as dicas? Vamos começar por onde hoje, Noé? Hoje a gente vai começar com o Festival Confluências, que está na sua terceira edição, que é o Festival de Teatro, é o terceiro Confluências do Teatro Brasileiro, e é um festival incrível, já está na sua terceira edição e sempre é maravilhoso, assim, é uma curadoria impecável, e nesse ano até está com uma programação mais festiva, tá? Essa mistura de teatro com música, tá, assim, realmente muito interessante. Já começou, já tem várias semanas, né? Que eu estou chegando aqui com pauta que já começou, né? Mas ainda também vai até domingo, aliás, até sábado, então dá tempo de aproveitar. Aí começou na terça-feira, e aí está aí, vocês estão vendo, né? O terceiro Confluências. Aí eu vou mostrar, então, a programação a partir de hoje, aí, para vocês analisarem, né? É, ontem até eu estava acompanhando os status de alguns amigos, e eu vi essa apresentação da estreia, né? O Sorriso do Palhaço de Deus. Isso. Muito bacana mesmo. Foi no Teatro Torquato Neto, eu estava acompanhando. É realmente muito bacana, viu? E tudo de forma gratuita, né, Noé? É, e eu estava lá, foi muito bom. A peça é do Júnior Marques, né? Que é um ator incrível, e foi bacana também, que lotou, assim, quase não teve espaço para caber todo mundo. Então, é muito bom, né? Quando a gente vê uma programação de tanta qualidade, lotada, né? A galera realmente chegando junto, prestigiando. E aí, ontem teve essa programação, né? Hoje, daqui a pouco, inclusive, a partir das 9 horas, 10 horas, vai ter a cadeia produtiva dos festivais de teatro, que é uma mesa redonda para falar sobre esse mercado, né? Que tem esse interesse de se profissionalizar, de entender esse mercado do teatro, né? E à noite tem essa mostra de dois espetáculos piauienses, que é Os Porcos, cabeçada principalmente pela Bide Lima, né? E Memórias do Coletivo Piauí. Então, espetáculo Os Porcos, na galeria do Clube dos Diários, às 19 horas, e logo depois, às 20 horas, tem o espetáculo Memórias, no Teatro Torquato Neto. E, para quem não conhece ali, tanto a galeria do Clube dos Diários, o Teatro Torquato Neto, fica no complexo que a gente chama do complexo do Teatro 4 de Setembro, que fica ali em frente à Praça Pedro II, né? Aí, todo aquele quarteirão ali é esse complexo. É só vai dando uma volta, quase uma profissão, né? É só vai dando uma volta, é. Então, o Teatro Torquato Neto fica atrás, do outro lado, do Teatro 4 de Setembro. Então, toda a programação está nesses espaços, né? E vai até o dia 4, então? Até o dia 4. Aí, na sexta, né? Dia 3 da sexta? É. Dia 3 é sexta. É sexta, amanhã. Amanhã. Aí, continua o bate-papo pela manhã. Aí, à noite, já tem a Mostra Nacional. Inclusive, é muito bacana esse espetáculo, Vir, Vê, Ouvir, que é um espetáculo, se eu não me engano, é de São Paulo, que é sobre o Torquato Neto, que é esse poeta piauínse aí, que é muito importante para a história da cultura brasileira, né? E aí, já vai ser no Teatro 4 de Setembro, às 19 horas. Então, assim, não percam, que realmente é um musical, um espetáculo incrível, que está fazendo muito sucesso no Brasil e conseguiram trazer aqui para a Teresina. E no dia seguinte, né? Ah, e logo depois também tem essa homenagem, amanhã, na sexta-feira, né? Tem essa homenagem ao Fernando Freitas, que é um dos grandes nomes das artes cênicas do Piauí. Então, vai ser um momento bem bacana também. E também, na sexta, tem o Festival de Performances, que é um festival que teve toda uma seleção, uma inscrição, e vários artistas aí das artes cênicas, da dança, do teatro, fazem pequenas performances curtas, né? Aí, de um minuto, dois minutos, três minutos, aí tem toda uma competição também. Então, é bacana para a gente ver uma diversidade aí de artistas aqui do Piauí. Não deixa de ser uma oportunidade. Sim. Muito bacana. Aí, acho que está faltando só a programação de sábado também. No dia 4, né? É. Dia 4, pronto. Pronto. Aí, pela manhã, no dia 4, tem o espetáculo infantil, que é interessante também, né? A gente ter a oportunidade de teatro para as crianças, né? Então, vai ter a Princesa e o Sapo, que é do Ceará, às 10 horas, na galeria do Clube dos Diários, que fica ali também, da parte de trás ali, a entrada fica na rua de trás do Torquato Neto. E à noite tem, que é as últimas programações, né? Tem o espetáculo Deixa Clarear, que é inspirado na Clara Nunes, né? Então, bem bacana também para quem é fã dela. Já fica a dica aí, para quem não é, tenho certeza que vale a pena conhecer, que é uma artista incrível. E também é um espetáculo que está fazendo muito sucesso aí no Brasil. E, para encerrar, tem o show do Getúlio Abelha, que é um artista piauiense que também construiu aí uma história bem importante no Ceará, né? E já está bombando em festivais, está assim, bem estourado. E conseguiram também trazer ele aqui para o Piauí, vai fazer um show bem embarcante. E ele é conhecido, principalmente por esses shows muito impactantes, muito animados. Então, vale a pena ver e tem tudo a ver com o Festival de Teatro, né? Que a performance dele é bem cênica. E acho que vai ser um momento bem bacana aí para fechar com chave de ouro o festival. É o terceiro Confluências do Teatro Brasileiro, indo até o dia 4, ali no Complexo do Teatro 4 de Setembro. Programação completa, você confere também no Dia Léa Total. Isso, e totalmente gratuito. Então, é só chegar, né? Aí, recomenda chegar um pouquinho antes para retirar o ingresso, ali no próprio local da bilheteria. Como é que faz? Chega lá e tira mesmo? Como é que faz? Ou tem como reservar? Como é? Não tem como reservar pela internet, não. É só chegar lá. Tem que chegar cedo mesmo. Chegar cedo. Duas horas antes, já está a bilheteria aberta e aí você retira o seu ingresso lá na hora mesmo. Então, recomenda chegar um pouco mais cedo para garantir sua vaga, né? E não perder. E vamos aproveitar, né? Que realmente é uma programação muito boa, totalmente gratuita, num espaço interessante ali no centro. Então, fica ali no meu termo para todo mundo, né? Então, vale a pena aproveitar aí quem ficou em Teresina, né? Nesse feriadão. E outra coisa. Às vezes a gente reclama que não tem iniciativas. Olha só que tanta iniciativa bacana que o Noé Filho traz para a gente e que é gratuita. É só você ter a coragem de colocar roupa, sair de casa e ir apreciar essa beleza. Não deixe de ser uma grande oportunidade. Agora o Noé vai dar outra dica para a gente. Ah, é outra dica. Que é o Cipriano. Que eu não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem. Você sabe qual é o primeiro filme? Não. Que o Piauí já lançou? Foi ele? Foi o Cipriano. Foi? Que é o primeiro filme, o primeiro longa-metragem feito, produzido no Piauí. Há 22 anos. Então, Cipriano, que é um marco do cinema piauiense, um marco do cinema brasileiro, né? E depois de 22 anos, o filme foi remontado e aí incluindo efeitos visuais, efeitos sonoros que não eram possíveis na época, né? Então aí é uma oportunidade da gente rever esse clássico e então ver pela primeira vez, né? Que não assistiu ainda. E remasterizado, né? No caso, não foram feitas novas gravações. Foram adicionados efeitos especiais, tanto sonoros como visuais, dando uma nova perspectiva e melhorando também o áudio a partir dessa obra que foi feita 22 anos atrás. Isso. Mas também foram regravados. Foi uma mistura de aproveitar o que já tinha sido gravado, né? Com gravações novas também. Ah, foram feitas gravações novas também. Então realmente é um filme novo. Tanto que o filme lançado há 22 anos, ele era chamado Cipriano. Aí esse é Cipriano e A Morte de Cipriano, né? Que realmente é um filme que também traz novidades, né? E é um filme feito pelo Douglas Machado, que é um cineasta muito importante, né? Piauiense, brasileira. Ele é reconhecido até internacionalmente também pelo trabalho dele. E é piauiense, né? Com muito orgulho. E acho que vale muito a pena conhecer esse marco aí, né? E o Cipriano, inclusive, aproveitar que a gente está aqui no dia 2, né? De novembro, que é o dia de finados, né? É um filme que fala e reflete sobre essa questão da morte, né? O Cipriano, a história, resumindo assim a história, ele morreu, mas o corpo dele continuou na terra devido a um pacto que ele fez com a morte, né? Então todo o universo do filme mostra muito essa questão do ambiente sertanejo, piauiense, nordestino, a cultura nordestina. Essa reflexão sobre a morte. Então é um filme bem, bem interessante e traz reflexões importantes também. No caso... Aí vocês estão vendo uma cena do... algumas cenas do filme, né? Uma pequena mostra que eu consegui. Quem nos assiste agora pelo canal 20.1, algumas cenas do filme já antigas ou já... Já novas, já novas. Já novas, olha aí, rapaz. Cenas aqui que... quem nos assiste pelo canal 20.1, como é que faz pra assistir? Qual é a programação? A programação vai ter três oportunidades, né? Até eu coloquei o cartaz que tem as datas direitinhos, né? Mas é nessa sexta e no sábado. Vai ter três sessões. E são gratuitos, né? Aí o que a gente recomenda também levar um quilo de alimento pra retirar esse ingresso ali no Sesc Cajuína. Então vai ter essas três sessões. Sexta-feira, às 18h30. Às 18h30, né? E sábado, as sessões. Às 16h e às 19h. No sábado, essa sessão de 16h, ela tem acessibilidade. Então quem tiver aí, né? Alguma demanda de acessibilidade, aí já tem essa oportunidade. Uma tradução simultânea, né? Tradução simultânea e libras, audiodescrição, né? Então é bacana, né? Porque tem a... dá a opção aí pra... Pra ser um filme cada vez mais inclusivo, né? Infelizmente a gente tá vendo mais iniciativas nesse sentido. Verdade. E vai ser ali no Sesc Cajuína. Fica ali perto do balão Cajuína. E após cada sessão vai ter um bate-papo. Então além de assistir o filme, quem quiser, obviamente, né? Se quiser ficar depois, vai ter uma oportunidade de ter um bate-papo com o elenco, com a equipe de produção, pra entender mais sobre o filme, poder fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Então fica aí a sugestão. É porque tem três sessões, né? Então você pode escolher o horário que fica melhor pra você. E aí nessa sexta e nesse sábado, pra vocês prestigiarem também o cinema piauiense. Então no caso são quais horários? Tem sexta, seis e meia. Isso. Sábado, às 16 horas, com acessibilidade, né? Com tradição simultânea em Libras, na linguagem de Libras. E às 19 horas, todas no Sesc Cajuína. E vai ter bate-papo depois de cada sessão? Isso. Após cada sessão vai ter aquele bate-papo. Aí cada sessão, por exemplo, a sessão com acessibilidade, vai ter um bate-papo também falando sobre essa questão de acessibilidade no cinema, nas produções artísticas, né? E após cada sessão vai ter parte do elenco da equipe de produção pra poder discutir sobre aspectos relacionados ao cinema. E aí são pessoas diferentes, né? Então quem realmente quiser participar de bate-papo diferentes pode chegar direto no bate-papo e quiser aproveitar aí esses debates. Porque com certeza cada bate-papo vai ter uma abordagem, vão surgir questões específicas, né? E é sempre bacana. Eu gosto muito quando eu vou pra alguma apresentação de teatro, de dança, de cinema, que a gente tem a oportunidade de conversar com a equipe e tirar dúvida, né? Quer dizer, a gente não entende, ficou com aquela pulga atrás da orelha, quer tirar uma curiosidade. Então a gente acaba se aprofundando, entendendo também esse processo de criação e a partir disso acaba valorizando muito mais a produção, né? Quando a gente vê o tanto que é dificultoso, trabalhoso, né? Dá conta de produzir. Ainda mais esse filme aí que já tem 22 anos de história, foi gravado em pleno sertão ali, né? Não foi gravado em estúdio, que dá muito mais trabalho, né? Então realmente é um filme muito... E é um filme muito importante pra história do Piauí, acho que é importante todo mundo ter esse contato também. É, nós temos que levar em consideração que é uma oportunidade, Noé, de você conhecer, além do mundo audiovisual, conhecer também as dificuldades que foi gravar 22 anos atrás. O Piauí era outro, 22 anos atrás. E avanço tecnológico, câmera era difícil, áudio com certeza era difícil. O desafio de você ir para o meio do sertão, levando uma determinada estrutura, por mais que não fosse grande ou pequena, mas necessitava-se de uma estrutura para se produzir então esse filme. Não deixa de ser uma oportunidade pra você, que ama o audiovisual, conhecer os desafios que foi fazer. Se hoje é difícil você fazer um filme no sertão, mesmo com tanta tecnologia, com câmeras com uma alta resolução, imagine, Noé, 22 anos atrás. Não, e o cinema é uma arte muito complicada mesmo, que demanda muito orçamento. Até engraçado, às vezes a gente fala assim, vê uma reportagem, ah, o tal filme teve 200 milhões de orçamento e foi um orçamento baixo. Aí todo mundo fica chocado, né? Quando a gente fala sobre os filmes de Hollywood e tudo, que realmente são equipes gigantescas, né? Então tem técnico de som, de áudio, de elenco, coreógrafo, roteirista, assistente de produção, motorista. Aí quando você viaja tem que ter toda a equipe técnica envolvida, né? Então realmente, mesmo que você queira fazer uma coisa simples, ainda você tem uma equipe no mínimo de 20 pessoas aí pra dar conta e de cuidar dessa logística, né? Ainda mais quando você quer fazer algo mais requintado mesmo, né? Então realmente é muito, ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, também é muito importante justamente por isso, né? Eu sempre falo que o legal do cinema e de a gente apoiar e investir cada vez mais em produções cinematográficas aqui no Piauí também, da gente ter realmente um polo de cinema aqui, é que traz oportunidade pra todo mundo. Não traz oportunidade só pra quem filma, né? Traz oportunidade pro pessoal do teatro que vai fazer uma coreografia, o pessoal do teatro que vai atuar, né? O pessoal da dança vai fazer uma coreografia, o pessoal de artes visuais que vai finalizar efeitos e acaba música pra fazer trilha sonora. Então acaba envolvendo toda a cadeia produtiva e mobilizando a economia, né? É, e no caso a Lei Paulo Gustavo está aí, né? Os municípios, o Estado recebendo recursos pra promover os seus editais. Não deixe de fomentar, não é? Este círculo também do audiovisual. Justamente. É por isso que veio esse apoio aí da Lei Paulo Gustavo específico pro cinema, né? Porque realmente pra fazer cinema precisa de dinheiro, assim. É muito complicado você fazer com pouco. Dá pra fazer, mas não adianta. Porque realmente precisa de equipamentos que são caros. Precisa de equipe, precisa pagar diária de equipe, né? Então a Lei Paulo Gustavo, ela veio justamente pra fomentar o cinema e dar essa oportunidade pro Brasil inteiro, né? Pra que todos os estados e cidades tenham uma verba aí que possa direcionar especificamente pro cinema, apesar de ter uma verba que é pra outras áreas também, né? Mas com esse foco no cinema porque precisa. E é um dinheiro que traz retorno, como eu falei, né? Quando o Estado investe aí em produções cinematográficas, né? Você tá mobilizando a economia de várias maneiras ali, empregando, gera toda uma movimentação na economia local que você consegue retornar a impostos, né? Então tem vários estudos nesse sentido. Então é um investimento que traz muitos retornos. Tanto que a gente vê vários países do mundo aí investindo maciçamente em cinema porque sabe que isso é importante, né? Muito bom, Noé. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, trazendo pra nossa audiência excelentes dicas de programação aqui em Teresina e também nos municípios do Piauí. Muito obrigado, Noé. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Até a próxima quinta-feira. Este foi o quadro Piauí. Tchau. Tchau.